Fala Youtube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui em Fala Gabriel Eu tenho, falo ou não falo, falo ou não falo, 30 anos, bem vindos ao canal Fitness Flexível E no vídeo de hoje eu te pergunto uma coisa Você já inventou alguma desculpa ou deixou de ir em algum evento social, evento de família, qualquer coisa que seja Por causa de dieta, porque eu preciso bater certinho os meus macros, porque eu estou fazendo low carb Porque lá não vai ter nada para eu comer, lá eu não vou poder treinar, lá eu não vou isso, lá não dá Vou fugir da dieta, isso, aquilo, vou ficar aqui na caverna E depois você se arrependeu de não ter ido, ficou em casa, triste lá, pensando, putz, eu devia ter ido Cara, vou dizer isso para vocês, vou confessar que eu já inventei desculpa Quando eu estava nos momentos ultra hardcore na minha vida, assim, mais restritivo de todos Já inventei desculpas para não sair, para não ir em eventos com amigos e familiares O que acarretaram em afastamento, o que é normal, né? Mas, e hoje eu me arrependo muito desses momentos, porque esses momentos são únicos E lá na frente, tá? Depois de um tempo, quando passa a loucura ali Você vai olhar para trás e pensar, puta que pariu, como eu queria ter aquela experiência Ao invés de ficar em casa, lá, enfurnado, comendo meu frango com salada, tá? Então, eu estou trazendo esse vídeo que eu gravei umas duas semanas atrás e acabei demorando para postar Para você ver o quanto você pode perder de experiências Olha a experiência única que eu passei com os meus familiares Se você entender, o pessoal veio lá da Turquia Que meu cunhado que mora lá, minha irmã, casou com um turco E eles trouxeram, trouxe a família toda para cá, reuniu toda a família Foi tipo um segundo casamento da minha irmã, só que aqui no Brasil, né? E foi uma experiência única E, cara, mesmo eu estando louco para voltar para a dieta e fazer tudo certinho Eu fui, aproveitei, tipo, curti o que tinha que curtir Não fugir, né? Não fiz, ó, caralho, loucuras Não comi que nem um animal louco Não, eu aproveitei com equilíbrio, tá? E depois a minha rotina voltou ao normal E cá estou eu na minha rotina normal Tudo normal, tudo perfeito Eu sou o mesmo cara Sou com certeza muito mais feliz Depois de ter passado por tudo isso que vocês vão ver daqui a pouquinho Então, eu peço de coração Se você está pensando em negar qualquer coisa por causa de dieta Vá no lugar, tá? E se você for e quer se manter ainda na dieta Faça umas escolhas melhores Não vai ser perfeito, não vai Mas, pelo menos você vai estar vivendo essa experiência Você vai estar vendo isso Vai estar passando tempo com seus amigos, com suas amigas, com sua família E isso você não pode voltar atrás, tá? Dieta você pode recuperar Você pode perder um... Queimar, sei lá, mil calorias a mais que você comeu a mais Você pode Agora, experiências únicas você não pode recuperar Então, pensa com carinho antes de fazer a escolha certa Beleza? Então, curta o vídeo Conheça um pouquinho mais aí da minha família E espero compartilhar esse momento agradável com vocês Se gostaram, já deixa o like Beleza? Então é isso Valeu pessoal Bom final de semana pra todo mundo Tchau! Olha lá, olha lá Bom dia YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Paulo Gabriel Tenho 29 anos Bem-vindos ao canal Fishings Flexível Olha quem tá aqui do meu lado E... Olha onde a gente tá Olha quem tá aqui do meu lado Life is happy But it's so insane We must merely make a strive Savannah I'm coming on Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a while Let's go Let's go Vai rolar uma confraternização aí De meio que um casamento dois Da minha irmã Com a família aqui brasileira Então ela reservou esse hostel Aqui pra gente Um lugar bem bonito Aqui na Barra da Lagoa E a gente tá aqui Vai passar o final de semana aqui É um contraste, né? Com a neve frio lá dos Estados Unidos E agora aqui no mar Então é isso Não, os dois tem seu valor Os dois tem seu valor Mas o Brasil é o Brasil, né? Praia é que nem essa E não tem o nome lá 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 A gente foi procurar camarão pra comer Mas ele não encontrou Um lugar bacana aqui perto Então como vai ter bastante comida Hoje à noite no casamento E eu ainda não comi nada hoje Mandando aqui o hambúrguerzinho Da hora Os caras fizeram na hora ali Na grelha Vamos ver se é bom Droga O pão é bem gostoso Eu fui morder O hambúrguer foi pra baixo Esse é meu amigo William Lembra que você foi no casamento dele No ano passado? Essa é minha prima Jack E aí, gorgomai Fica a dica Fica a dica E aí, Gabriel Fala Oi, YouTube Oi, YouTube Oi, YouTube Olha essa galera aqui Antigamente em festa A gente ficava brincando Na rua Tá todo mundo ali O que vocês estão fazendo aí? Jogando? É mesmo Também tá jogando, Gustavo Então tchau E aí, galera do YouTube Fala todo mundo Fala, fala Fala, Gustavo Fala, Gustavo Tchau pra vocês Paran... não Eu tô um pouco negras Paranjando, tá? Mas pra não saber É, eu não sei o que é isso Deve ser carne Temos uma lasanha de camarada Hummm Aqui eu não sei o que é isso também Ah, vou falar Bom Também não sei o que é isso Ratatouille Ratatouille Esse aqui também não sabemos o que é Arroz e primavera Esse aqui não sabemos o que é É o mesmo que esse Saladinhas E as saladinhas Com a compreensão Com o carinho Amor entre vocês E colaboração sobre todo Só assim Para subir ao futuro Eu os quero muito E brindemos por eles Arroz 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 Não, é sério Muito obrigada mesmo Will veio de São Paulo A abuelita veio do Peru Elizeiro da Turquia Elizeiro da Turquia Elizeiro da Palhosa Elizeiro da Palhosa Nós de Guadagini 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 A minha ideia era juntar as pessoas Que a gente mais ama Que eu mais amo E que ele mais ama Todo mundo junto E é tipo Uma missão quase impossível Mas que deu certo Nossa Muito obrigada Amor Rapaziada Hora de comer Na verdade Tá com fome Tá com fome Sim Muita fome Excelente Magros Que macro O que que é macro? O que? Não Temos aí um pouco de tudo Não peguei ainda os frutos do mar Mas é isso aí Isso aqui é mignon ao vinho Escondidinho Salada Ratatouille É, do filme mesmo Caramba Tchau 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 Tchau